A festa promete. Senador Canedo faz 29 anos e a Praça Criativa no Jardim das Oliveiras já está movimentada. O senador Canedo está em festa. É dia 1º de junho. As comemorações pelo aniversário da cidade já começaram com um desfile cível. E o balanço geral dos bairros vem para somar essas comemorações. Serão distribuídos muitos presentes para o povo da cidade. Ganhar o prêmio e levar para casa. Super prêmios serão sorteados para 3 sortudos que participarão da festa. O primeiro é uma bolsa de estudos nas faculdades Fã Padrão. Nós estamos com uma grande expectativa para o evento, ainda mais sendo o aniversário do senador Canedo. Nós já estamos ansiosos para receber essa população, o calor humano das pessoas e também para conhecer quem vai ser o novo ganhador desse grande prêmio que é a bolsa integral das faculdades Fã Padrão. Depois um caminhão de prêmios da Barão Alimentos. A gente está aqui na expectativa. Quem já preencheu o cupom é só torcer os dedos. Quem ainda não preencheu, corre que dá tempo e a gente está torcendo amanhã aqui com esse caminhão para você. E por último, 3 presentes para uma pessoa só. Um ano de compras grátis no supermercado Estático, um caminhão cheinho de móveis e eletrodomésticos das lojas Novo Mundo e um presentão da construção da Irmão Soares. Todo mundo participa aqui e quem quiser pegar os cupons ainda está em tempo de ir nas lojas de Irmão Soares, só pegar, não precisa comprar para pegar os cupons e quem não conseguir ir lá que vem aqui no sábado e pega o cupom na hora. Um ano de tranquilidade na dificuldade que vive o país hoje. O supermercado Estático é muito feliz, é muito bom fazer a felicidade de mais um ganhador. Será um prazer para nós entregar mais essa grande premiação e esperamos que a sociedade de senador Canedo também prestigie o balanço geral, vá até a nossa loja, retire o seu cupom para concorrer a esse grande prêmio. E a festa vai trazer ainda mais benefícios para o povo de senador Canedo. Serão oferecidos serviços de dentista, oftalmologista, ultrassom, recreação para crianças, cadastro único, passaporte do idoso e passe livre, bolsa família, emissão de carteira de identidade, corte e escova de cabelo, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão. Além disso, o projeto A Última Pedra, que tem o objetivo de ajudar quem quer sair das drogas. E o projeto Anjos Peludos, com novidades para os bichinhos de estimação. Vai ter veterinária aqui amanhã no balanço geral nos bairros, kits de higiene e limpeza, plaquinhas de identificação e dois vales castrações que nós vamos estar sorteando. A construtora Toctal vai participar da festa com uma novidade. Serão feitas inscrições para beneficiar famílias de baixa renda e que querem ter a casa própria. Tudo isso ao som de muita música boa, com as duplas Éder e Emerson. Nando e Lucas. Luna e Vitória. Diego e Camacho. Você é meu inverno no céu, ou meu pão de mel, meu, 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 o que que a gente brigou? Monique e Mariane. Tá rodado, abandonado, porto de medo, apaixonado. A dupla gospel, Natiele e Gabriele. Pois tu és a razão da minha adoração, tu és meu amor maior. E Lucas Júnior, um cantor de Senador Canedo, que vai representar a cidade. Eu quero que risque meu nome e dá a sua agenda. Esqueçam o meu telefone e não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhes satisfaz. Aô, gente, vai ser bom demais. E o Lucas Júnior tem um convite, qual que é? Simbora sim, nesse sábado, com o Lucas Júnior, no palco do Balanço Geral. Simbora!